Muitos exilas Bicho, te roubata de escola E toma o saco, ela e deixa de bola Bebi boletinho que está bem quentinho Puto tantinho, posso crer em cama Posso crer em cama Tá racha na minha esquina Inclina pro rosto de laro Menino que aqui nunca bufaltão Já um colche de sina Deixa de fita, deixa de uma rosca E rosca na tina, tipo maia Lava pro corpo e limpa pro ranho Puto sacaninha, só sabe, baba Bicho, te roubata de escola E toma o saco, ela e deixa de bola Bebi boletinho que está bem quentinho Puto tantinho, posso crer em cama Puto tantinho, posso crer em cama Puto tantinho, posso crer em cama Posso crer em cama Deixa de fita, deixa de uma rosca E rosca na tina, tipo maia Lava pro corpo e limpa pro ranho Puto sacaninha, só sabe, baba Bicho, te roubata de escola E toma o saco, ela e deixa de bola Bebi boletinho que está bem quentinho Puto tantinho, posso crer em cama 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 Puto tantinho, posso crer em cama